As lavadeiras da favela sabem de onde o samba vem É batucada a noite inteira mostrando o que o morro tem É um sol quente que desponta e quando chove não tem hora O trabalho dessa gente começa a romper a aurora Começa cedo, vamos embora! As lavadeiras da favela sabem de onde o samba vem É batucada a noite inteira mostrando o que o morro tem É um sol quente que desponta e quando chove não tem hora Agora mesmo o trabalho dessa gente começa a romper a aurora A profissão de uma passista é lavar roupa de madame Sempre não vê sacrifício, todo dia é roupa do arame Bom dia meus amigos, bom dia meu amor O morro quer mostrar que essa gente tem valor Bom dia meus amigos, bom dia meu amor O morro quer mostrar que essa gente tem valor O morro quer mostrar que essa gente fica de vida Eu vou estar aqui com skillset E aí